Na ginástica artística é preciso combinar força, amplitude, flexibilidade e extremo senso de equilíbrio. As argolas reservadas para os homens representam um teste de força estática pura. Os músculos podem começar a ter espasmos no terceiro ou quarto movimentos, mas o ginasta tem que continuar e finalizar sem dobrar o braço ou perder o desmonte. As provas mais acrobáticas são solo e cavalo com alças, com homens e mulheres competindo. Saltos para frente, para trás, giros, os ginastas inventam rotinas cada vez mais complicadas. O impulso suficiente e a posição certa do corpo são metas cruciais para não perder o pouso. É impossível parar um salto ou um giro no ar e o alinhamento errado pode causar lesões graves. O pouso na barra fixa deve ser feito com cuidado para evitar fraturas nos dedos ou até nas mãos. É melhor não ficar muito longe, nem muito perto da barra, para não perder o impulso. Nesse exercício de movimento constante para homens, o ginasta tem que estender ao máximo suas articulações, abrindo os ombros até quase deslocarem. Mas é no cavalo com alças que os homens mais caem. É preciso ajustar seu centro de gravidade constantemente, enquanto giram e ainda se manterem em cima do aparelho. É na trave que as mulheres caem mais. Elas passam todo o tempo saltando em uma área de 10 centímetros, com graça, flexibilidade e equilíbrio digno de um gato. Concentração é vital nessa hora. Os recordes não importam tanto, mas sim a beleza do movimento para ganhar a nota máxima. Os gregos antigos utilizavam a ginástica para moldar seus corpos, e romanos e alemães para treinar seus exércitos. Os gregos antigos utilizavam a ginástica para moldar seus corpos,